Elvis Presley está vivo e está disfarçado de pastor. Existe uma teoria que diz que Elvis era contra uma máfia chamada Fraternidade de Hollywood. Elvis então teria fechado um acordo com o FBI virando um agente federal. E então ele acabou entregando toda essa máfia para a polícia. Elvis teria sido jurado de morte e a única saída era forjar a própria morte dele, colocando ele num programa de proteção a testemunhas. Dizem que no funeral dele foi usado um boneco de cera, visto que dias antes dele morrer ele estava desse jeito, bem mais velho. E no funeral ele estava com essa aparência completamente jovem, com a mesma aparência lá da década de 1950. Essa é a foto do funeral. Olha como ele estava bem mais jovem. Há quem diga que viu ele no aeroporto internacional de Memphis, logo após a morte. E que ele comprou passagens para Buenos Aires com o nome de John Burroughs. E é aí que entra a história do pastor. Um homem chamado Bob Joyce é pastor. Ele vive em Benton, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Fisicamente ele é muito parecido com Elvis. E ele tem a mesma idade que Elvis teria se estivesse vivo, 84 anos. O mais bizarro é que esse pastor também canta. E pasmem, ele tem a voz idêntica do Elvis. Elvis era membro da Assembleia de Deus americano e se afastou da igreja por conta da agenda cheia de shows. Em seus shows, Elvis cantava pelo menos dois louvores. Então, ao forjar sua morte, ele teria virado o pastor. O pastor Bob Joyce e Elvis Presley tem a mesma postura, a mesma altura, o mesmo tipo de corpo. Bob Joyce também tem uma cicatriz na mão, que o Elvis também tinha. Reparem só. E Bob Joyce toca um violão parecidíssimo com o que o Elvis tocava. Em uma entrevista para o Danilo Gentili, Priscila Presley disse que se Elvis estaria vivo até hoje, ele estaria pregando a palavra de Deus. Ela também disse que Elvis, toda vez que saía do show, ele pedia para que cantores gospel subissem até o quarto e cantassem para ele. Como era o Elvis depois do show? Em casa, no Hotel Internacional, e ele chamava os cantores de música gospel para cantar ali para ele. E não podemos negar que os traços deles são muito parecidos. A boca, os olhos, o formato do rosto. E não podemos negar que os traços deles são muito parecidos.